Fala galera, aqui é o Abut do vídeo de hoje e estou trazendo novamente para o canal, depois de muito tempo, este joguinho maneirão chamado Boas.io Seguinte, quem é antigo no canal conhece muito bem esse joguinho porque ele fez muito sucesso no meu canal E quem não é antigo, eu vou explicar para vocês como ele funciona Eu escolhi a esquina aqui do monstro roxo maneirão, porque as outras são legais, mas essa daqui é a mais legal possível Vamos começar aqui no modo tentar completar 100% do mapa para vocês conhecerem o joguinho e depois a gente joga os outros modos, bora jogar Só não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal Mano, vamos circulando tudo aqui, nasci num lugar muito bom que tem muita coisa boa aqui para a gente iniciar a partida Para quem não conhece o joguinho, o objetivo é você ir circulando o mapa inteiro Então como a gente começa pequenininho, no começo a gente precisa circular as coisas pequenininhas O que está sendo pequenininho agora? Esses carros, essas árvores Mas já que eu estou grandão, eu já consigo circular essas casas maneirundas aqui, velho Vamos tentar 100% do mapa, é difícil? É, então não sei se eu vou conseguir 100% Vamos tentar aí uns 70% que é muito, velho, é muito difícil conseguir Ó, 20 segundos Vamos circulando O tempo passa muito rápido, então não é fácil conseguir toda essa pontuação 10 segundos, velho Nossa, lascou mesmo Nossa, velho, faltou 3 segundos até que a gente não conseguiu Não vou conseguir, meu Deus Tá bom Ó, fui mal nessa primeira partida porque faz muito tempo que eu não jogo Mas vamos tentar mais uma vez Começou, vamos lá Ó, vamos pegando aqui, vamos circulando os cones Porque os cones são as coisas menores que tem nesse joguinho Não vamos ser muito ganancioso igual na primeira partida, velho Se não, você não consegue nada, cara Não pode ser muito ganancioso Vamos pegar aqui esse caminhão Ó, já não nasci num lugar tão bom igual na outra partida Mas eu vou conseguir mais porque agora eu não vou ser tão ganancioso Passou, beleza? Olha como eu estou iniciando bem a partida Vou circular todo esse bairro aqui Com a minha minhoca Monstro Rochon Já vem aqui, estou com 9% Falta 25 segundos Boa, 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 boa Pega tudo aqui Mano, vou tentar pegar tudo isso aqui Pega boa, agora a gente volta E pega aqui, beleza Vou tentar pegar tudo aqui Falta 10 segundos, tem que ser rápido Ó, vou passar aqui E beleza 43... 44... 44% do mapa, velho Foi melhor que na primeira partida Mas não fui tão bem assim Vamos voltar para o menu E agora eu quero jogar o modo... Batalha Vamos para o modo batalha Vamos lá, vamos circulando aqui Nasci num lugar muito bom Acho que é o melhor lugar do jogo para que eu nascer, velho É o seguinte, comecei pequenininho Estou em último lugar E o meu objetivo É ir para primeiro lugar Mas consigo, né? Mano Nossa, velho Ai, consegui O que eu estou fazendo, caraca, velho? Pega os tanques Boa Ó, estou em penúltimo lugar Mas o que é isso? Eu comecei muito pequeno Cara Boa Ó, já estou subindo Já estou em quarto lugar Eu tenho que terminar em primeiro lugar Essa partida Primeiro lugar, velho Vamos lá Vou pegando Faltar 12 segundos 10 segundos Estou em primeiro lugar Com 136 mil pontos E finalizei com 166 mil e 300 pontos Gigantesco em primeiro lugar Boa demais, beleza Agora, cara Eu quero participar do torneio maneirão Aqui eu aposto 5 mil Não, aposto 2 mil E aqui eu aposto 800 Vão apostar 800 moedas Eu contra o amiguinho maneirão Foi Essa é a seguinte Quem conseguir mais porcentagens Leva tudo a grana Ó, estou ganhando O cara é lerdo pra caraca Vou aproveitar que o cara é ruim demais E vamos vencer Vai, 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 vai Mano Falta 18 segundos E estou com 28% do mapa E o amiguinho aqui Está perdidão Porque não está conseguindo nada, velho O que é isso, cara? 43 Consegui vencer Boa Foi fácil, velho Seguinte Agora eu vou apostar O máximo de boedas possível Não quero nem ver Vamos lá Eu contra o Sushizão Maneirão Apostei tudo que eu tenho aqui, velho Foi Vou começar rápido Nossa, está sim No lugar bom No lugar do milho No lugar do milho Caraca, velho Ele está crescendo Nossa, ele está na minha frente Meu Deus Ele está na minha frente Ó, estou na frente dele Passei Agora ele me passou Caraca, velho Mano, ele está na minha frente Sai, cara Nossa, o cara está jogando bem demais Meu Deus do céu, galera Lascou porque o cara joga bem Esse cara joga bem Passei Não, não passei ainda Meu Deus, velho Falta 13 segundos Não quero perder Cara, eu não posso perder Vou pegar uma bolada gigantesca aqui E vou tentar vencer Cadê? Cadê minha cauda? Consegui, passei Passei ele Passei ele Passei ele Passei 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 Consegui Vencer, velho Caraca E ganhei um monte de boeda Vamos jogar mais uma vez Cara, foi difícil Mas eu consegui Se você gosta desse joguinho Se você gosta do meu canal Deixa o like E se inscreva no canal E também ative o sininho de notificações Estamos aqui jogando Boas.io Que é um joguinho que fez muito sucesso no meu canal Há uns um ano atrás, mais ou menos Caraca, velho Para de falar Um ano atrás, mais ou menos E agora eu resolvi voltar com ele aqui no canal Ih, o cara está ganhando de mim Cara, não pode vacilar, velho Caraca Será que ele vai ganhar? Velho do céu Meu Deus Nossa, ele está ganhando Lascou Lascou Porque o cara Está ganhando Nossa, velho Ele ganhou Meu Deus Vamos jogar aqui novamente Esse modo de tentar 100% do mapa Que eu acho que é o modo que eu mais gostei, velho Porque os outros modos Meu Deus do céu Ó, eu consegui 45% daquela vez, né? Vamos tentar conseguir uns 60% Boa Pega um monte 38 segundos Vai, 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 vai Chega na rabeta Boa Agora vamos pegar tudo aqui Pegar tudo Vamos lá Vamos lá Não, velho Chega na rabeta Consegui Nossa, mas só 26% Falta 6 segundos Meu Deus Caraca 30% Vamos jogar mais um modo Vamos no modo Vamos jogar de novo essa partida aqui Vamos ver o que vai dar Eu contra o carneirão Ó, vamos tentar circular essa caixinha de correio aqui Vamos lá Circulou, beleza Nossa, velho Nossa, velho Os caras são muito rápido Os caras são muito rápido Vai Tá, tô na frente Tô na frente ainda Vou tentar ganhar pelo menos essa, mano Se ele tá na frente já Passei, 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 passei Vamos atrapalhar ele Você vai morrer Aqui tem bastante Aqui tem bastante coisa Circula Tudo Essas coisas Meu Deus Consegui Vou ganhar, velho Vou ganhar Meu Deus do céu, cara Que difícil Venci Venci, velho Cara É muito difícil Nesse joguinho Vamos jogar Mais uma partida Nesse torneio aqui Vamos lá Última vez E pelo que eu percebi Fica cada vez mais difícil Ganhar nesse torneio Vamos lá Seja o que Deus quiser Que é difícil Esse torneio É muito difícil, velho Tô na frente Ainda na frente Porque os caras passam muito rápido O cara tá ruim, velho Vou circular aqui Passa do meio O cara já me passou O que esse cara circulou Que ele já me passou Pega os prédios Esse cara 13% Velho Nossa Mano Meu Vou pegar aqui Tudo aqui Vai, vai, vai Agora pega tudo aqui Agora tudo aqui Nossa Mas ele tá na frente Caraca Vai acabar Vai acabar Eu vou vencer Venci 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 A partida Galera Se você gostou do vídeo Se você gostou desse joguinho maneirão Chamado Boas.io Deixa o like Se inscreva no canal Eu perdi algumas partidas Porque esse joguinho É realmente Muito difícil Mas é muito legal Deixa o like Se inscreva no canal Ativa o sininho de notificações Muito obrigado por assistir Daquele abraço Valeu e tchau 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 Tchau